Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem 10 tem mais, quem não tem, corra atrás. O grande abraço desse vídeo vai para o Givaldo do Rio dos Cedros Santa Catarina. Tamo junto Givaldo, um grande abraço. Mazinho de Paraná, Rio Grande do Norte. Tamo junto Mazinho e a toda a galera de Rio Grande do Norte. José Júnior de Indaiatuba, São Paulo. Tamo junto José Júnior e a toda a galera de Indaiatuba, São Paulo. Um grande abraço para todos. Então galera, amanhã tem Choque Rei. Clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Jogo importante, jogo importante porque se o Palmeiras vencer, o Palmeiras pode abrir uma vantagem boa nesse campeonato brasileiro. A vantagem já é boa hoje. São 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas se vencer, e vamos dizer que o Santos empate ou perca, aí a coisa fica melhor ainda para nós palmeirense. Os adversários vão ver o Palmeiras cada vez mais longe. Mas é jogo difícil, galera. Jogo difícil porque o Palmeiras não vai com o time titular. Se fosse com o time titular, eu tenho quase certeza que o Palmeiras ganharia esse jogo. E também a gente não sabe como é que o São Paulo vai vir pós Copa América. Pode vir pior e também pode vir melhor. Ou então pode vir a mesma coisa que estava como estava antes da Copa América. Tomara, né? Tomara que venha a mesma coisa ou até pior, né? Porque se vir a mesma coisa, eu acho que um time misto do Palmeiras dá para ganhar. Mas é clássico, galera. A gente tem que respeitar. É na casa deles. Jogo difícil. Onde tudo pode acontecer. O Palmeiras pode perder. A gente tem que botar os pezinhos no chão. Então a gente tem que falar a verdade. O Palmeiras pode perder porque é um clássico. Mas eu não quero pensar assim. Eu quero pensar confiante que o Palmeiras vai vencer esse jogo. E vai abrir vantagem na liderança do campeonato brasileiro. Então, olhe bem. O São Paulo pode completar um ano sem vencer clássico nenhum. Se o Palmeiras ganhar amanhã ou até empatar, o Palmeiras aí completa um ano sem vencer nenhum clássico. E o time do São Paulo aí pode vir aí com novidades. Com o Pablo e o Raniel. O Raniel que foi contratado aí. Pode ser esse trio aí. Pablo, Raniel e Pato. Tomara que venham para cima e abram bastante espaço para o nosso verdão. Outra coisa, galera. O Palmeiras terá mudanças para o clássico contra o São Paulo. Eu vou soltar aqui uma provável escalação que pode ser amanhã. Vamos lá. É o Everton, Mike, Edu Dracena, Antônio Carlos, Vitor Luiz, Felipe Melo e Thiago Santos. Rafael Veiga, Scarpa, Dudu, Borra ou Arthur Cabral. Estão falando que vai ser o Borra. Estão falando que o Filipão aí vai dar mais uma oportunidade para o Borra. Agora, se ele colocar o Borra, ele deixa claro que ele não gosta do Arthur Cabral. Porque se é para poupar o Davidson, por que não coloca o Arthur Cabral? Por que não dá essa oportunidade para o Arthur Cabral? Está de brincadeira, né, Filipão? Então, se você colocar o Borra para jogar. Colocaria o Arthur Cabral para jogar de titular. Se ele não fosse bem, colocaria o Borra. Mas colocar o Borra de titular, aí está demais, né, galera? Então, vamos ficar de olho nessa provável escalação. Eu estou trazendo aqui uma provável escalação que pode acontecer amanhã. Então, olhe bem. Em baixa e com futuro incerto no Palmeiras, Borra pode ter chance contra o São Paulo, seu antigo Carrasco. Ah, quando o São Paulo era Carrasco do Borra, o Borra era outro jogador, né? Foi aquele Borra que iludiu a gente. Então, galera, uma notícia aí, ó. Mercado da bola. Palmeiras contrata destaque da base do Flamengo de São Paulo por empréstimo. Flamengo de São Paulo. Eu nem sabia que existia esse Flamengo de São Paulo. Está de brincadeira, né? Então, o Palmeiras aí contratou aí um destaque da base desse Flamengo de São Paulo. Flamengo, quer dizer, na verdade foi um empréstimo. Olhe bem. O Flamengo empresta Gabriel Góes de 18 anos ao Palmeiras até o final da temporada. É, a gente está vendo que o Palmeiras está sempre trazendo um destaque de algum time aí para a base do Palmeiras. É porque se der certo, se o moleque for talentoso, se for um grande talento, vai disparar no Palmeiras. Mas a gente perde as esperanças porque qual jogador da base está indo para o profissional esse ano? Nenhum. Então a gente fica só pensando em que o Palmeiras fica de olho nesses jogadores para vender e ganhar uma boa grana. Mas pensar e botar no futebol profissional, o Palmeiras não pensa. Então está de brincadeira o Palmeiras. Olhe bem. Em 2018, o Palmeiras venceu no Morubi e quebrou Tabu e abriu caminho para o título. Nesse jogo do ano passado, que o Palmeiras ganhou do São Paulo lá, 2x0 o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. Então, realmente, depois daquele jogo, eu fiquei muito confiante que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro no ano passado. Então, pode repetir a mesma façanha que o Palmeiras fez no ano passado e vencer lá novamente. Porque aquela vitória abriu os caminhos para o Palmeiras quebrar aquele Tabu que fazia 16 anos que o Palmeiras não ganhava lá. E ano passado ganhamos. Esse ano ganhamos de novo, mas foi no Pacaembu. E nas semifinais, empatamos lá 0x0. Olhe bem. São Paulo e Palmeiras, saiba quantos ingressos já foram vendidos para o Clássico do Choque Rei. Já foram vendidos aí 26 mil ingressos só da torcida do São Paulo. Que é a torcida única. Então, não será casa cheia. Porque, geralmente, lá no Morumbi, a casa cheia é de 50 mil, 45 mil para cima. Então, se der 26 mil, não vai ser casa cheia. Então, galera, deixe o seu palpite para o jogo de amanhã. Eu estou confiante que o Palmeiras vai trazer um bom resultado. Que, se não ganhar, que pelo menos empate. Mas, dá para ganhar sim. São Paulo vai vir para cima e vai abrir muitos espaços para o Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que aproveitar o contra-ataque. E ainda tem uma arma no segundo tempo, que é o William Bigode. E outros titulares também que podem entrar. Como o Zé Rafael pode entrar. O próprio Davidson também pode entrar no final do segundo tempo. Então, vamos ficar confiantes. Vamos torcer. Vamos apoiar para que o Palmeiras possa fazer um grandíssimo jogo amanhã. E conquistar mais três pontinhos. E abrir mais vantagem ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, tamo junto, torcida. É nóis. Um grande abraço do canal Verdão Campeão. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E avante palestra.